Como é que você ainda tem coragem de zoar comigo Depois de ter ficado dez anos sem título E mais um sete pra subir pra série Você não se esqueça que levou quatro gols de dinê Que o diabo louro cavou o seu túmulo Que Neto Baiano chamou de freguês Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior rival do mundo Agora se está aí de camarote Meu leão da sede e seu time fracote Índio da flechada com gols 49 Tem que aguentar a zoeira, não adianta a choradeira Agora se está aí de camarote Meu leão da sede e seu time fracote Índio da flechada com gols 49 Tem que aguentar a zoeira, não adianta a choradeira Porque seu time não vai jogar a primeira Como é que você ainda tem coragem de zoar comigo Além de ter ficado dez anos sem título E mais um set pra subir pra série Você não se esqueça que levou quatro gols de dinê Que o diabo louro cavou o seu túmulo Que Neto Baiano chamou de freguês Quer saber Palmas pra você Você merece o título de pior rival do mundo Agora se está aí de camarote Meu leão da sede e seu time fracote Índio da flechada com gols 49 Tem que aguentar a zoeira, não adianta a choradeira Agora se está aí de camarote Meu leão da sede e seu time fracote Índio da flechada com gols 49 Tem que aguentar a zoeira, não adianta a choradeira Porque seu time não vai jogar a primeira Eu curseiraszam Eu Vikt cl conto Euwdreen ra Eu 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 Eu